Olá, eu sou Milu Moreira, a nona candidata cabo-verdiana, concorrendo ao primeiro concurso literário, categoria Melhor Poema Cabo Verde, pelo projeto Chá da Vida Brasil. No dia 22 de dezembro, estarei no cantinho do Bar Brasil, apresentando o meu poema Perla Negra. Agradeço desde já ao mentor do projeto Chá da Vida Brasil, Jones Pinheiro, e a coordenadora Dulce Sequeira, pelo convite. Conto com vocês! Dia 22 de dezembro, às 21h30, horário de Brasília, e às 23h30, horário de Cabo Verde. Conto com vocês! Conto com vocês!